Olá, sou Hugo Colace, passei para o Flamengo em 2008 e agradeço por esta oportunidade. Gente, fomos encontrar o Hugo Colace. Quem lembra do Hugo Colace? O argentino que o Mancuso trouxe para o Flamengo em 2007. Ele ficou em 2007, 2008 ali no Mengão. Ele teve uma infelicidade na passagem dele no Flamengo. A gente vai falar também aqui sobre isso. E vai ser um bate-papo curto. Ele habla espanhol, vai ser complicado, mas eu vou tentar colocar uma legenda aqui para a galera toda entender. E é um ping-pong, né? A gente tentar entender essa passagem rápida do Hugo Colace pelo Flamengo. Ele que era um garoto, um garoto novo. O Hugo hoje está aí com 37 anos, né? Então ele era bem novo quando veio para o Brasil jogar no Flamengo. E a gente vai saber aqui mais sobre a carreira dele e por onde anda. Hoje o Hugo Colace está fazendo o quê? Será que ainda joga? Será que virou treinador? Será que não mexe mais com o futebol? Fica até o final desse vídeo aqui para a gente bater esse papo. Ping-pong com o Hugo Colace. Então, Hugo, o Mancuso jogou na década de 90 aqui no Flamengo. Fez o nome dele, foi ídolo aqui da nação rubro-negra. E ele te indicou o clube, cara. Te indicou o Flamengo. Você em 2007 chegou aqui. Queria saber como é que era essa relação com o Mancuso. Você ainda fala com o Mancuso até hoje. E como é que era a nação te comparando com o Mancuso? Tinha realmente essa comparação? Com o Mancuso falamos pouco agora. Naquele momento eu comparava com ele. No campeonato carioca de 2007, tivemos um clássico Flamengo e Vasco. O Flamengo venceu. Foi 2x1 para o Mengão. Mas teve um lance fatídico naquele jogo ali de uma expulsão sua. E parece que o mundo inteiro caiu sobre suas costas ali. Inclusive, pelo que eu me lembro, aquilo ali dificultou muito a sua permanência no Flamengo. A sua continuidade. Saber se a realidade foi essa de fato. E aquela expulsão contra o Vasco veio a prejudicar sua permanência no clube? Quando eu joguei com o Vasco, mesmo que fui expulso, estava jogando bem. Mas ganhamos 2x1. Depois de ser expulso contra o Vasco, não tive muita continuidade. Depois, uma equipa inglesa me comprou. Vou colocar aqui os melhores momentos de Flamengo e Vasco para você recordar desse jogo. Lá vem o Andrade. De pé direito a gol. O Cantinho faz feliz a imensa torcida vascaína. Erdigão acompanhou e tirou na boa, na bola. Jorge Luiz. Opa, o Colace. O Colace pegou firme e está expulso. Não tenho certeza se foi para cartão vermelho. Critério de interpretação é interpretação. Acho que poderia ter dado o cartão amarelo. Vamos ver. Renato Augusto fez a virada. Era para o Leonardo Moura. Ganhou do zagueiro. Caiu na área. Pênalti. Dormiu no ponto. E o Leonardo Moura roubou a bola. Ibsson na bola. Chutou. É gol. Gol. Ibsson de pênalti. Mais uma vez explode de emoção a maior torcida do Brasil. O que mais pesou naquela época, Hugo? Para você não conseguir estabilizar naquela equipe? Você não conseguir manter uma regularidade? Pesou foi o quê? Foi a idade? A imaturidade? Foi a adaptação? Conta para nós aí. Por que o Hugo Colace não deu certo no Mengão? No meu caso era muito jovem. Eu penso que se tivesse ido com 24, 25 anos, lidaria de forma diferente. Como é que foi a sua participação no título carioca de 2008? Foi uma corta participação no campeonato, mas eu era parte da equipe. Foi uma experiência maravilhosa. Pela sua idade, você deve ter visto pouco, Zico e Maradona, né? Mas se você pudesse, assim, resumir numa frase esses dois genes do futebol, como que você resumiria? A Zico eu vi pouco, a Maradona um pouco mais. Mas eram dois grandes jogadores do mundo. Você conseguiu, nesse pouco mais de um ano que você passou pelo Flamengo, você conseguiu, de fato, sentir essa nação? E qual a recordação que você tem da nação rubro-negra no Maracanã? É um sentimento incrível. Mas joguei pouco, mas foram partidas importantes, como o Bebasco, o Fluminense, e consegui sentir a torcida. Então, Hugo, o que representou para você ter vestido essas cores aqui, ter vestido o manto sagrado? O Flamengo foi a minha primeira equipa no ano anterior. Foi uma grande mudança, mas o Flamengo é um dos melhores equipos do mundo. Esse Flamengo atual, Hugo, o que você acha? Ele é mais forte na sua defesa, no seu meio de campo ou no seu ataque? Onde o Flamengo hoje faz mais diferença? Sempre gostei do meio campo do Flamengo. Eu acredito que o meio campo faz o time jogar. E como você está atualmente? Você continua jogando? Você está trabalhando como treinador? Largou o futebol? Como é que está a vida hoje de Hugo Colassi? Ano passado me aposentei em Bangor City Football Club, no futebol galês. Me tornei treinador. Hoje ainda estou nesse papel. É, Nação Rubro Negra. Mais uma entrevista aí. Um ping-pong, né? Uma entrevista bem rápida aí com o nosso Hugo Colassi. Agradecer muito o carinho, né? A forma que ele nos recebeu lá de Buenos Aires. Agradecer ao Hugo aí por participar conosco e trazer à tona aí a sua história. E compartilhar com toda a Nação Rubro Negra de todo o Brasil e de todo o mundo. E para você, agradecer mais uma vez essa grande audiência aí que vocês têm dado ao canal Nação Urubu 81. Obrigado pelos compartilhamentos. Saudações, Rubro Negra. E até a próxima entrevista. Tamo junto, galera. Olá, galera. Passando aqui para fazer um pedido a vocês para se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho